Que susto velho, tinha alguma coisa aqui não? Ok Tem um vivo Tem um vivo Cacete Ah, eu acho que eu vou deixar ele lá Eu vou ver se dá pra pegar a minha Acho que eu tô entendendo mais o segundo golpe Tipo, esse golpe aqui, ó Se você der o primeiro golpe e depois esse Fica melhor, saca? Tipo, pá Pum Porque o cara vai tomar um Um stagger, ó Aí fica menos difícil de acertar Esse segundo golpe que é mais forte aqui O golpe com ali dois no caso Fica mais fácil de acertar Menos difícil de errar O que que eu falei? Nem sei O que? Cara chato, hein, mano Então, sei lá se eu vou matar ele agora Ele parece muito difícil pra matar agora Foi um tiro e ele me matou, tá ligado? E... É muito difícil escapar de tiro Ah, é Meu Deus Nossa, deu Caraca Uh Ok, maravilha Maravilha Passamos bem Tamo morto Mas passamos bem Ok Passamos com sangue Maravilha Tô esperando Moderadores verem o comentário do Meliodas Meliodas Esse mesmo nome Oh, mas chegamos fácil aqui até, hein O rapaz Vivaldi continua vivo aqui ou não? Ok Então, Meliodas Seja bem-vindo ao canal Quem que é você antes do... Antes de ser Meliodas, cara? Quem era você antes aqui no canal? Como é que tá você? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Espero que você goste da live stream Eu acho que faz uns 700 anos que eu não ligo o Playstation 3 Então Meio difícil eu aceitar lá Mas enfim Se qualquer hora eu ligar E lembrar de ver lá os bagulhos Eu vejo Eu aceito Dá pra eu pegar a metralhadora dele E destruir a face dele fora? Isso é uma boa ideia Só acho que eu não gasto stamina subir as escadas Porque, meu Deus do céu Ali está Ai, ai Não dá Ai, 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 ai Vai se ferrar Nossa, cara Meu Deus Que maluco rápido Ah, tá bom, né? Ah Pensa um pouco Pensa um pouco, cara Eu era o cara Que fazia bem piadas Bem ruins mesmo Não, 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 não Qual era o seu nome? E o que que aconteceu? Que faz tanto tempo que você não entra Eu vou tentar Agora eu vou tentar subir lá E pegar as minhas almas de volta Mano, toda vez eu reinicio com 20 Isso é alguma coisa que eu coloquei na minha arma? Recuperação contínua de HP mais 1 É, eu não tenho nem ideia Por que que eu Tem uma mínima ideia Eu vou tentar pegar as almas Lá, os recos de sangue E depois eu vou Tipo, dar o fora Ver se eu consigo descer a escada de volta Droga Droga Eu sou burro, velho Toda vez eu faço isso Aquele cara não tá muito pra brincadeira não Tá ligado? Calma aí Maravilha Estão pegando o jeito de novo, né? Ah Wolf Advanced Olha ali, mano Eu nunca vejo esse cara Olha ali, ó Olha aí, ó Tem um outro aqui atrás, não? Não, não, não Calma aí Pronto Matei ele pra ele deixar de ser otário, meu irmão Vai ficar se camuflando aí Acho que é quem? Já vim aqui na última live stream Uh Ah, amanhã já é segunda De volta, meu Deus Mais rápido, palhaço E... Uff Pegou de raspão Não Recuperamos a vida Recuperamos a vida Tá tudo bem Ah, vai se errar Sempre faço isso Imbecil Acho que vários comentários estão pedindo free fire Ahn? Onde? Tá bêbado Prefiro cair aqui Prefiro cair aqui É que ele me dá envenenamento Esse cara aqui Não É o quê? O cara vomitou em mim, velho Não respeito isso, mano Não vasculhe o cardáver Cardáver Vamos esperar o envenenamento passar Meu Deus, Raíssa Assiste isso no... Na caixa de som, meu Deus Dane-se Por que que tem que ser só com fome? Oh, até mais então Tenha um bom dia Um bom sonho Um bom sono Bom resto de domingo Durma bem Fica bem Descansa bem E boa sorte amanhã Dois usados e dois recebidos Vai pegar fogo Todos vocês Volta pro lugar onde veio Seus bichos Pô, dá toda essa animaçãozinha de fogo No pelo do bicho Sei lá, devia dar um dano a mais Enfim Eu uso essa tocha? Deve ter alguma coisa dela Que eu não sei Por que Não me parece Usável Pera, o que que o antídoto faz? Ah Isso aqui não é um antídoto É pra envenenamento? Porque eu deveria Deixar no item rápido Se for É Pronto Aí se a gente se envenenar de novo Eu peço atenção Pra ver qual que é o O botão de usar O bagulho Eu ia ficar muito triste Se eu errasse É muito forte Não é forte Como que é forte? Senhor Gamerstar Como é que tá você? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Espero que você gosta da live stream Não vai pegar Pegou De raspão Ah Para de parar Para de parar O que? Como que eu tô envenenado? Ele me acertou? Vocês viram isso? Eu não tô envenenado De fato Mas tipo Hã? Dar upgrade nela Fica forte? Urgh Ter que gastar Tipo A minha Boa vontade Dando upgrade Nesse negócio Não me parece A melhor das ideias Ah Sabia que um deles Ia correr pra cima Eles não se aguentam Mano Ok Ah então Quando eu fui fazer A miniatura desse jogo Dessa live Eu tive que dar uma procurada Nos bichos E ver o nome deles Aí eles são Patient Beasts O nome E esses aqui Que não tem capuz São homens E esses aqui Que tem capuz São mulheres Olha aí Não disse que é a melhor Das ideias Eu não disse que você Disse isso Flora Cristiano Azevedo Como é que tá você? Tudo bem? Faz tempo que tu não aparece Por aqui Ai ai Eu vou apanhar Ai 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 Meu Deus velho Viajei nos comentários Ah Esse cara ainda tá vivo Quem que você acha que é Pra ainda tá vivo Você trabalha no que Cara Olha as ideias Daquele maluco Não 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 Você já me matou Oh 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 Dá 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 Não Deu 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 E não Deu Ok Pronto Sushi man Que que você é tipo um super herói É isso? Que é um peixe? Ah Não abre deste lado? Ah Mas abre Não abre Não abre mesmo Tchau cara Até mais Tenho um bom resto de fim de semana a você Tá Então agora eu quero voltar lá Pegar as minhas coisas e dar o fora Tá Pegar as minhas coisas Ô Ô Ô Que? Queda eficaz Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer então? Se eu descer aqui ele vai pular atrás de mim e vai morrer que nem um palhaço albino? Ó Isso aqui é uma miniatura hein gente Ele não vem atrás de mim Ele deu rolamento e caiu isso tudo Putz Olha onde tá minhas almas Tá do lado dele Tá ligado? Tá Beleza Nossa velho Que cara ridículo Não tem condições eu acho Mas você não faria isso? Que diabos isso significa? Vamos pra cá Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente possa fazer contra aquele cara Se pá não Mas enfim Acho que é um bagulho tipo igual aquele caçador que a gente lutou agora Agora não né Há um tempo atrás ele morreu E não apareceu mais Saca? Deve ser a mesma coisa com aquele maluco ali Que isso ou? O bicho tá bem louco mano Vocês viram o grito? Oh Não vai dar Deu O outro ficou loucão velho Oh Não tem stamina Tá vivo ainda? Cê tá louco? Ok Nerd plantão Como é que tá você? Tudo bem? Jogando Southern Sanctuary Um Dark Souls 2z Já falaram desse jogo pra mim Ainda não vi Ahm Carlos Dark Souls Você finalizar Cê entende que a sua frase não fez o menor sentido Eita Pelo menos eles acabaram com aquela Maldita Um maldito barulho Antídoto Antídoto Meio que de esposa sim Já tenho Cuidado com o chamador de reforços É isso que ele faz? Dá pra ver nada mano Sem a tocha Bom O que? Tá bem louco que eu errei aquilo O que? As ideias mano Chama reforço então Tu é bom assim mesmo? Ai ai Eles tão dando dano de veneno também E tão extremamente mais Fortes E aí O palhaço Vai chamar reforço mesmo Seu lixo Ok Os caras são muito inteligente Eu sou muito burro Não Não vai dar Esse deu Pensei que tinha matado os dois Tá ligado? Quase fiquei parado lá Sai Ele tá sumonando o bicho Ou o que? Mano Você tá morto Velho Presta atenção no lore Cara O que é aquilo ali? Ok Ok Cristiano Vai lá Tenha bom trabalho você Bom sushi Que susto Grita assim não Pronto 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 De boassa Eu tô muito mal De não ter matado Aquele cara Velho Mas acho que não tem Muitas condições não Da gente enfrentar ele Shard Você já pensou em Tipo Colocar fogo Na sua arma Coisa assim Olha mano Você tem que usar itens E você não tá preparado Tá Tema fera repugnante Não temo nada Não temo nada não Meu irmão Abençoe-nos com sangue Eita O que é isso? Que bicho é esse aqui? Eu não consigo identificar Ele tem um pé legal Aí ó O pé Ok Só testando as minhas As minhas esquivas As minhas atacas Sei lá hein mano Meu Deus velho Onde você foi amarrar seu bode Nenhum lampião Nenhuma Vamos Sangue de ritual Vamos ver o que faz Sangue de ritual Sangue de ritual Sangue de ritual Sangue de ritual Sangue... Eu perdi o sangue? É uma arma? Qual é que é Sangue do ritual? Ah, aqui Material usado em ritual de cálice sagrado Entendi Com certeza eu entendi Ah, pera, 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 pera Eu queria fazer a... Burro Para ver aqui Exibir Material usado em ritual de cálice sagrado Esse ranking é incoagulável O ingrediente básico usado para saciar o cálice sagrado Tudo de força servido pelo sangue Tudo renasce Ah, tenho minhas dúvidas Mas beleza, né Mas vamos fingir que o jogo sabe do que ele está falando Aqui tem uns corvos Mas eu estou com medo do bicho ainda estar atirando na gente Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Nenhum corvo aqui, meu irmão Olha Eu vou falar, cara Essa arma pode ser lenta Mas macetar esses corvos Esses corvos aqui como se fossem Insetos, albinos Nossa, é muito bom Eu ia no dia Quero еперь Se Des Obrigado.